Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vim trazer o resumão da primeira temporada de Round 6 ou então Squid Game, a série que tá simplesmente sendo um dos maiores, se não o maior sucesso da Netflix de todos os tempos e vim relembrar os acontecimentos da primeira temporada. Claro, já aviso que teremos spoilers e pra você não perder vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, beleza? Diz isso tudo, vamos pro vídeo! A história começa com o Dihun, que é um cara que ele já tem uns 30 anos e tá totalmente na merda, ele não tem emprego, tá trabalhando com o Uber, mas não ganha muita grana com isso e chegou o aniversário da filhinha dele e por isso a mãe dele dá um trocado pra ele comprar frango frito pra filha, só que não é o suficiente, por isso o que ele faz? Ele pega o cartão da velha, pega todo o dinheiro dela e vai apostar. De primeira ele perde, mas depois ele consegue ganhar e ganha um dinheirinho. Só que enquanto ele tá conversando com a filha no telefone, falando que vai levar ela pra comer e tudo mais, o que acontece? Os agiotas que ele tá devendo aparecem, ele sai correndo, ele acaba esbarrando numa garota que rouba a grana dele e aí a gente vê que a agiota vira pra ele e fala olha só, você tem um mês pra pagar a gente, senão a gente vai pegar o seu olho e o rim e vai vender isso tudo. Bom, depois que rola isso, ele vai numa daquelas maquininhas de garra, né, tentar pegar um presente pra filha, o menininho acaba ajudando ele, ele vai, encontra a filha e vai dar o presente. Só que quando ele dá, na verdade, um revólver em forma de isqueiro, né, o que, tipo, claramente a menina não gostou, ele guarda pra ele e quando ele vai pegar o trem, ele acaba perdendo ali o trem e aparece o cara todo engomadinho ali perguntando se ele quer jogar um jogo em troca de dinheiro. Esse jogo consiste em você pegar um cartão e jogar em cima de outro e se esse cartão virar, você ganha dinheiro e se ele não ganhar, ele basicamente tem que pagar o cara, mas como ele não tem dinheiro, ele basicamente paga com o corpo e toma uns tapões ali e depois ele toma muito tapa na cara, ele consegue ganhar uma graninha e o cara dá um cartão pra ele, falando que se ele quiser jogar mais jogos que dão dinheiro, ele liga pra esse número. Na volta, então, ele passa numa lojinha que vende peixe, pergunta pelo amigo dele que é bem sucedido, mas a mãe fala que ele tá fora e quando ele chega em casa, a mãe dele fica desconfiada ali de onde ele tirou tanto dinheiro, mas ele fala que foi de forma limpa e ela fala que ele tem que melhorar na vida porque a filha dele vai se mudar nos Estados Unidos e ele tem que lutar pela filha dele. Por causa disso, ele liga pro número que tava naquele cartão, né, uma van com cara de macacão vermelho, uma máscara com símbolos, vai, põe ele na van, apaga ele e ele só acorda num alojamento com um uniforme ali, com um número e com um galerão lá dentro. Ele acaba fazendo amizade com um velhinho que tem um tumor na cabeça e vai morrer e ele não quer ficar em casa sem fazer nada e por isso decidiu entrar nesses jogos e aí esses caras de máscara desaparecem e explicam que durante seis dias vão rolar seis jogos e aí quem ganhar fica com um bolão de dinheiro que aparece num porquinho lá e esse jogo tem três regras. Se o jogador começar, ele não pode parar. Se o jogador se recusar a jogar, ele vai ser eliminado. E a terceira regra é o jogo para quando a maioria decide que tem que parar. Ou seja, é bem democrático, bem justo até. Nisso a gente começa o primeiro jogo, né, nesse primeiro jogo de rum, ele acaba encontrando o amigo dele que ele tava procurando, que é bem sucedido e a gente vê que esse jogo é o Batatinha Frita 1, 2, 3. O que que é esse jogo? Você pode avançar, né, andar enquanto a bonequinha tá contando o Batatinha 1, 2, 3, mas se ela virar e ver você se mexendo a bala, come solta e nisso começa um tiroteio, um monte de gente morre. Depois de muito desespero e muita gente ali querendo fugir, não consegue, vai morrendo uma galera e aí a gente vê que a galera vai avançando ali, o Jim tá avançando depois de muito custo, ele tá quase perdendo e vai cair, só que aí um cara acaba segurando ele e aí nisso ele consegue atravessar a linha vermelha no limiar do tempo ali e ganhando esse jogo. Dos 456 que entraram no jogo só sombram 201, a gente vê que tá tudo rolando numa ilha isolada ali, por isso que essa matança tá rolando solta e ninguém desconfia e a gente vê que a maioria dos jogadores querem parar, mas uma parte também quer continuar. E por isso invocam a terceira regra e começa a votação ali se o jogo vai continuar ou não. Basicamente rola a votação ali, sem votaram pra parar e sem votaram pra continuar o jogo e aí quem desempata é o velhinho que vota pra parar o jogo, só que teve uma galera que ficou meio bolada querendo continuar. E aí um dos caras de máscara quadrada, né, que são um rank alto ali nessa organização que eles fizeram, fala aqui ó, beleza, a gente vai devolver todo mundo, mas quem quiser votar a porta tá aberta. O Jim, claro, ele volta e vai na polícia, avisa tudo que tá rolando, mas ninguém acredita nele, exceto um detetive com cara de K-pop ali que começa a investigar e a gente vê que a mãe dele tá no hospital porque ela é diabética e não sabia, mas ela acaba indo pra casa porque ela não tem dinheiro pra pagar o tratamento. Já o resto da galera vai vendo que a vida deles fora ali do jogo tava uma bosta, tá todo mundo endividado. O Ali, que no caso é o cara paquistanês que ajudou o Jim Rung, quando ele tava no jogo do Batatinha Frita, acaba decidindo voltar também porque ele tá cheio de dívida, o amigo do Jim Rung também, enfim, todo mundo decide voltar. E aí quando eles tão voltando, o detetive tava seguindo o Jim Rung, entra na van, né, acaba se fingindo ali de participante, imobiliza um dos caras mascarados ali, pega o uniforme dele e se infiltra no jogo. Agora a gente tem 187 jogadores e a gente vai ver que o segundo jogo vai começar. Nesse segundo jogo são o seguinte, tem algumas portas e você tem que escolher uma forma. E depois que você escolhe uma forma, você recebe tipo um biscoitinho ali que tem pra destacar a forma que você escolheu, né. Então tem forma com bola, tem forma com estrela, tem forma com guarda-chuva, que é a mais difícil. E o Jim Rung pegou e ele tá com uma certa dificuldade ali. Esse é um jogo que, honestamente falando, eu não achei tão difícil assim, mas ainda assim o guarda-chuva é difícil de destacar. E se você destacar errado, você morre. E aí como o tempo tava passando e o Jim Rung não tinha avançado muito, ele acabou se ligando que se ele ficasse lambendo ali, a forma de estacada ia sair sozinho. Ele começa a lamber ali, dá o tempo e ele consegue se salvar. E aí vai começar o banho de sangue, começa a matar os participantes que não conseguiram, um deles pira, pega a arma de um dos organizadores ali e começa a render, falando pra ele tirar a máscara, o cara vai e tira a máscara e aí nisso ele se mata, o líder aparece, mata o cara que tirou a máscara, porque a única regra deles é não revelar a identidade. E o detetive, né, como já estavam desconfiando dele, ele pega essa outra máscara que é do símbolo quadrado, porque ele tava com uma máscara com um símbolo de bolinha. Entre os participantes, a gente vê que tem um médico, né, que tá ajudando os vermelhos ali a retirar os órgãos em troca de informações sobre o jogo, né, e aí ele sabe qual que é o próximo jogo, e aí eles falam pra ele ficar com o grupo mais forte, porque vai rolar uma briga de noite. E aí quando chega de noite, rola uma briga generalizada ali, um monte de gente morre. E vemos que no jogo seguinte, eles têm que montar um grupo de 10 pessoas. E como o Dihun, ele já tinha formado um grupo de 5, cada um escolheu um, só que eles não conseguiram muitas pessoas fortes ali, e só conseguiram mulheres e o velhinho, o que não é muito bom, porque vai ser um jogo de cabo de guerra. E se eles conseguem fechar o time, né, o Dihun, ele vai lá contra o time adversário, ele acha que vai perder, porque no time dele tem um velhinho e tem só mulher, e no outro time só tem brutamonte pedreiro de montanha de peregrinação. Só que aí, o velhinho, ele fala que ele tinha umas técnicas que ele usava ali quando jovem, e aí usando essas técnicas no cabo de guerra, eles conseguem vencer, enquanto o líder, ele acaba descobrindo aí sobre esse tráfico de órgãos, mata todo mundo envolvido, mata também o médico que estava envolvido, porque ele quebrou as regras do jogo ali, e quebrou a santidade do jogo de ser algo justo, só que no caso, eles também estão atrás ali do detetive, porque a identidade que esse detetive roubou era de um cara que estava envolvido no tráfico de órgãos, então começa um EA atrás dele, e ele estava escondido, no caso, na sala do líder, vendo os arquivos do jogo, procurando informações sobre o irmão, e descobre que o irmão jogou o jogo em 2015, esse jogo parece que já rola desde 1999, e no caso, o irmão dele ganhou. Aí então, a gente vai para o quarto jogo, né, esse quarto jogo é de bolinhas de gude, a gente vê que a galera tem que formar as duplas, o Dihun, ele forma a dupla com o Belinho, o Ali forma uma dupla com o amigo do Dihun, e a Sabiuk, que é uma mina lá que eles estão no grupo, forma um grupo com uma outra menina. E aí, no caso, eles têm que jogar um contra o outro, e quem perder, vocês já sabem o que vai rolar. A gente vê que o Ali, ele está ganhando do amigo do Dihun, só que ele se aproveita da bondade do cara, fala para os dois perderem e empatarem, e assim, um dos dois morre, só que, na verdade, ele passou a perna, e assim, o Ali morre, coitado. E era um cara muito gente boa ali, tanto quanto inocente, eu diria. Já o Dihun, ele estava trapaceando do velhinho, né, estava se aproveitando dele e ganhando, mas começou a pesar na consciência, e depois o velho revelou que, na verdade, ele estava deixando ele ganhar, que ele não estava tão louco assim, dá uma bolinha de gude para ele, e assim, o Dihun ganha e o velhinho morre, o que é bem triste. Já sabe o que é a outra menina? Ela também ganha, e a gente vê que, no caso, os vips chegaram. Quem que são os vips? São galera com muito dinheiro que chegou para assistir ali de camarote esses jogos sádicos ali, e no caso, o detetive infiltrado, ele vai, rouba a identidade de um deles, como um garçom ali, e começa a investigar ali, né, no caso, um dos vips dá em cima dele, começa a seduzir, leva esse detetive para o quarto, e aí ele pega a arma, rende, e começa a perguntar tudo o que ele quer saber ali. E, enquanto isso, está rolando o quinto jogo, né, que, no caso, é um chão de vidro que tem que andar ali, um monte de gente morre, mas a gente vê que o Dihun, a Sabiok, e o amigo do Dihun acabam passando nesse jogo. No fim de tudo, acaba explodindo tudo ali, né, a Sabiok, ela acaba sendo gravemente ferida, e a gente vê que o policial, ele conseguiu fugir daquela ilha depois de muito custo, tenta pegar um sinal ali para enviar tudo que ele descobriu para o chefe dele, e a gente vê que, no caso, os três finalistas são chamados para um jantar ali, e tiram tudo, e deixam só uma faquinha e falaram, cara, ó, quem sobrar é que vai ganhar esse prêmio. Só que aí que começam os plot twists, porque a gente vê que esse policial nessa ilha, né, ele estava sendo perseguido pelo líder desse jogo insano, e a gente vê que, no caso, o líder desse jogo é o irmão dele que ele estava procurando, que acaba atirando nele, e a gente vê que todas as evidências que ele tinha mandado para o chefe, na verdade, não foram enviadas, porque o sinal não estava muito bom, ou então, ou seja, ele não vai conseguir expor tudo que está rolando nesse jogo do Round 6. E a Sabioki acaba morrendo por causa desses ferimentos da explosão, e a gente vê que o jogo final vai ser o Diyun versus o amigo dele, e a Sabioki, antes de morrer, pede para o Diyun cuidar do irmão dela. E esse último jogo vai ser o jogo Squid Game, né, que, como eu falei, também é um dos nomes da série, tem Round 6 ou Squid Game. E, basicamente, o último jogo é bem simples, é só os dois cair na porrada, e quem sobrar ganha o dinheiro, e a gente vê que o Diyun acaba ganhando, ele ganha essa bolada de dinheiro todo, e o Bad mandado de volta para casa. Ele pega o dinheiro e vai ver a mãe, mas quando ele chega, a mãe já morreu, claramente ele fica devastado, porque, afinal, a sua mãe morreu. E a gente vê que um ano depois, né, o banco acaba chamando ele, porque fala, cara, então, você tem um mano de dinheiro, e você não tocou nessa grana, não está tudo bem aí, mas ele está na dele, até o momento que uma mulher vai vender flores para ele. Quando vai vender flores, dá o cartão do jogo para ele, do Round 6, e aí, nisso, ele fica, ô, peraí, mas o que está acontecendo? E aí, por causa desse cartão, ele acaba investigando, e descobre que o velhinho lá, né, que ele fez amizade, na verdade, está vivo. E aí, entra o grande plot twist da série. Quando ele encontra ele, ele fala, né, que ele é um velho rico e tal, mas ele, de fato, tem um tumor na cabeça, e por isso, ele decidiu criar todo esse esquema de jogo aí, para se divertir, porque ele é um velho louco. Ou seja, ele é o verdadeiro líder, e não o irmão do policial, né, que era só mais um peão ali. E com isso, de um, ele fica, assim, irritadíssimo, e acaba matando o velho. E aí, ele decide pintar o cabelo, usar a grana dele, né, vai no irmão da Sabiou, que dá na mão da mãe do amigo dele, que morreu, junto com uma grana, para os dois cuidarem um do outro. E quando ele está no trem, ele vê o cara que convidou ele para jogar pela primeira vez, né, jogando aqueles jogos de jogar o cartão e virar. E aí, quando ele vai até o cara, ele não consegue achar, né, porque o cara já tinha ido embora, e aí ele pega o cartão que esse cara deu para o cara lá, que ele queria fazer jogar o jogo. E aí, a gente vê que ele está a caminho do aeroporto para ver a filha nos Estados Unidos, mas aí ele decide pegar esse cartão, ligar, tomar a vingança, e assim, acaba a primeira temporada de Round 6. Bom, galera, esse foi um resumo bem grande aqui, porque eu quis botar todos os detalhezinhos da série que, como eu falei, foi a série de maior sucesso da Netflix, ficar simplesmente no top 1 de todos os países do serviço de streaming. Então, sim, isso é o que nunca aconteceu antes. Além, claro, de ser uma produção sul-coreana aí, mostrando que a Coreia do Sul está cada vez mais firme aí nesse mundo da indústria cinematográfica. A gente já teve Parasita ganhando o Oscar. Direto tem um Dorama ou outro aí na Netflix no top 10. Então, Round 6, ou o Squid Game, está mostrando que veio aí para arrebentar a boca do balão. E, bom, galera, esse foi o resumão aqui da primeira temporada. Espero que eu tenha ajudado vocês a relembrar aí. e vamos torcer para ter uma segunda, né? O criador falou que já não quer fazer, mas vai que rola, né? Então, já tem esse resumo aqui. E comenta aí qual jogo você acha que conseguiria passar de boasas nesse Round 6, beleza? Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no Maratonando e até o próximo vídeo.